Marcelo, eu queria uma análise tua sobre o status, a maturidade do mercado brasileiro hoje em relação à cibersegurança e privacidade. Fábio, você tem diversos setores, setores que estão mais avançados e já lidam com esse problema de longa data. Por exemplo, o mercado financeiro, a área de telecomunicações. Para essas áreas, esse problema não é um problema novo, portanto já existe todo o investimento em pessoal, em tecnologia, governança para poder lidar com esses problemas. Agora, o mundo digital está em toda parte, então tem setores que ainda não têm esse mesmo nível de preparação para poder lidar com esse problema que acaba afetando os negócios e a gente vê isso no dia a dia, nas notícias, etc., como isso tem afetado diversos grupos e diversas operações digitais. O que falta para que essas empresas, esses setores, estejam mais prontos para isso? Bom, começa com a conscientização, entender que realmente essa é uma ameaça, essa ameaça traz prejuízo para os negócios, são prejuízos grandes, daí a iniciativa da gente poder trazer esse conhecimento, mostrar os números. Hoje, um incidente de ransomware, que atingiu 37% das organizações em 2021, um incidente desses, na média, você tem um custo para a organização que é da ordem de 2 milhões de dólares ou mais de 10 milhões de reais por incidente. Então, é um custo realmente grande. O pessoal precisa entender que cibersegurança é investimento, não custo. Toda a preparação, investimento na criação de um time, investimento em tecnologia, em treinamento, para que esses pontos de vulnerabilidade sejam, vamos dizer assim, evitados, fechados. Isso significa gente, significa tecnologia, significa treinamento, significa investimento. Então, isso tem que ser feito antecipadamente, justamente para mapear os riscos e tentar mitigá-los ou reduzi-los ao máximo possível. E de que forma a Huawei, ou a sua área mais especificamente, ajuda, pode ajudar essas empresas a fazer isso? O que vocês oferecem para o mercado hoje? Veja, internamente, a gente olha a própria segurança das nossas operações. Então, temos aí um time grande no Brasil, na América Latina, olhando isso daí, para que a gente tenha não só cibersegurança nas nossas operações, mas proteção de privacidade também. Então, a gente tem todo um conhecimento acumulado dentro dessa área, mas também, do ponto de vista tecnológico, oferecer soluções para ajudar os nossos clientes a lidar com essas ameaças. Então, a gente tem todo o nosso know-how interno em fazer isso dentro de casa, mas também serviços e soluções que podem ajudar os nossos clientes a lidar com esse tipo de problema. Então, tem um portfólio completo, mais de 1,08 bilhão de dólares, que a gente investe única e exclusivamente em pesquisa e desenvolvimento de cibersegurança e proteção de privacidade.